Eu sou assim, nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor, nem sou sedutor, não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada, você precisa entender É que eu não sei dizer, só sei que eu te amo demais Às noites sozinho é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Palavras valem menos que o olhar Meu coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés, eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer, só sei que eu te amo demais Às noites sozinho é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Às noites sozinho é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo Te amo demais Foi quando eu te amo Baby, eu te amo Te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo Às noites sozinho é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo Te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo